Olá meus amigos e minhas amigas, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos meus amigos e minhas amigas, né? Assiste este vídeo até o final, que é muito lindo, né? Tem muitas pedras bonitas e foi encontrada aqui na minha região e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, né? Estão inscritos no canal, pois é isso aí meus amigos e minhas amigas, fiquem todos com Deus, aquele forte abraço para todos. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.